Serão enviadas para a Polícia Federal as imagens da eleição para a presidência do Senado no último dia 2 de fevereiro. A intenção é investigar como se deu o registro de um voto a mais que o número de senadores aptos a votar durante o processo. De acordo com o corregedor da casa, senador Roberto Rocha, a recomendação foi feita pela Polícia Legislativa do Senado. A Polícia Legislativa já me disse que não tem recursos suficientes para fazer a perícia em todas as imagens e recomenda que seja feita pela Polícia Federal. Eu estou enviando para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que ele, por meio da mesa, solicite ao ministro da Justiça que faça essa perícia em todos os 81 votos, explicou o corregedor. O objetivo da perícia é descobrir como e por que havia 82 cédulas de votação quando só existem 81 senadores. Além disso, duas cédulas estavam fora dos envelopes. Diante do fato, a votação foi anulada e um segundo procedimento foi realizado. De acordo com Roberto Rocha, serão enviadas à Polícia Federal imagem das câmeras da TV Senado, do Serviço de Fotografia da Secretaria de Comunicação Social, das câmeras do Circuito Interno da Polícia Legislativa, de emissoras de TV comerciais e dos registros feitos pelas assessorias dos senadores. Além de vídeos, há mais de 11 mil fotos do dia da eleição, segundo o corregedor. Nós temos um banco muito grande de imagens, de vídeo e de fotos que permite fazer um trabalho que não deixe nenhuma dúvida, garantiu. Para ele, apontar qualquer suspeito pela fraude neste momento seria precipitado. O corregedor afirmou que é preciso cautela para que nenhuma suspeita seja usada como espetacularização, já que as investigações ainda estão em curso. Somente depois que tudo for esclarecido, os responsáveis devem ser punidos. Segundo o senador, se o responsável for um parlamentar, pode ser aberto um processo no Conselho de Ética. Se o responsável não for um senador, o Ministério Público poderá investigar o caso e um processo administrativo poderá ser aberto contra o servidor. As informações são da agência Senado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política. Música 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 Música